Hoje eu e meu amigo Eduardo estamos aqui no mundo do Minecraft porque vamos tentar capturar o Siren Head, tá ligado? Hoje, Dudu, tá preparado porque vamos capturar o Siren Head, mano? Ô, Kaique, mas você sabe o que eu estou aqui? Kaique não! Então, vou, Static, eu falei errado. Você tá até caracterizado aí de Lighting Head, né, que eu tô vendo. Eu estou, né, sou o irmão dele. É, como que você vai capturar o meu irmão Static? Peço perdão aí, mas, Dudu! Separei algumas coisas aqui dentro desse baú, porque... Mas ele é muito forte, Static. Ele é forte, ele é forte, ele é muito. E se a gente não consegue capturar ele? Hã? E se a gente não conseguiu capturar ele? Dudu, é por isso mesmo que eu trouxe os preparativos perfeitos para isso, entendeu? Eu não, obrigado! Não, não, eu trouxe os armamentos pesados, tá ligado? Eu trouxe o armamento pesado aqui pra nós. Só saber esse baú aqui que você vai ver, ó. Aqui! Eita, pode pegar, peguei. Ó, pode pegar, ó. Primeiro tem a armadura, tá ligado? Tem a armadurinha aqui. Aí eu trouxe uma picareta pra gente abrir a jaula, caso a gente coloque ele no lugar e tudo mais. Eu trouxe aqui uma arma, tipo, que é normal, tá ligado? De tiro. E uma arma nuclear, Dudu. Literalmente uma arma nuclear. Sim, exato. Eu posso testar esse nuclear aqui? Pode testar, mas você tem que pegar a bala antes, eu acho, né? Eu peguei a minha. Estática! Olha isso aqui, olha a ovelha ali, ó. Três, um, hein? Calma aí, calma aí. Deixa eu me preparar aqui. Vai, vai. Tá vendo? Ó, ela vira a pó. Ó, três, um, um. Sim, fi, ela vai deteriorar. Eu gosto que assim fala, tá ligado? Ó, só que, Dudu, tá ligado essa arma nuclear aqui? Sim. Pra gente matar o Siren Head com essa arma nuclear, a gente vai precisar usar tudo que a gente tem. Tudo. Tudo, todas as balas dela, toda a energia. Toda as balas, tudo. Exatamente. Tipo, de tão forte que ele é, tá ligado? Mano, o bicho deve ser muito forte mesmo, velho. Ó, essa armadura aqui, ela dá até um speedzinho e um jumpzinho pra nós, tá vendo? Porque ela tá tão ajudada. A gente vai tentar colocar ele aqui, é? É, a gente vai tentar colocar ele dentro dessa jaula aqui. Essa é a nossa estratégia, tá ligado? A gente vai ter que esperar ele nascer, porque ele spawna aleatoriamente pelo mapa, tá ligado, Dudu? E tipo, ele spawna bem perto da gente, porque ele, tá ligado, né? Ele gosta de ir atrás das pessoas, ele gosta de ir atrás das pessoas. Então, a gente vai tentar chamar ele pra cá, tá ligado? Chamar a atenção dele pra vir pra cá. E assim que a gente chamar a atenção dele, filhote, é jaula, tá ligado? É jaula. Tem que abrir isso tudo pra ele passar, né? Sim, mas isso a gente faz depois. Então, a hora que ele estiver perto da gente, Dudu, é jaula, tá ligado? É jaula nele, filho. É jaula nele, entendeu? É melhor deixar já um pouco aberto aqui pra ele passar, né? Mas eu acho que não vai dar pra colocar ele aqui pela frente, não. Vai ter que colocar mais ou menos ele aqui pelos lados, né? Então, vem aqui, Dudu, dá uma abrida aqui já. Porque daí depois a gente fecha, tá ligado? Depois de colocar ele ali dentro, a gente fecha e já era, mano. A gente vai tampando tudo e já era. Eu acho que ele passa aqui dentro, eu acho, né? Não, acho que aí sim, ele passa assim, ele passa assim. Só que, tipo, a gente vai ter que tirar tudo, Dudu. Até lá em cima, porque eu acho que ele é muito mais alto que isso aqui, tá ligado? Mano, a gente precisa ter muito cuidado isso aí. É, então, então. Porque a pessoa rincha quebrando aqui e ele aparece do nada. Ah, aí... É, até que não é tão ruim se ele aparecer do nada, né? É. Porque... É, vai ser ruim porque ele vai matar a gente. É, então, esse é o problema, mano. Vai, quebra... A gente vai ter que subir lá em cima, mano. Tá, eu tô quebrando aqui. Enquanto você pega aí, eu vou ali pegar um pouco de madeira pra gente subir e quebrar lá em cima, beleza? Vai pegando lá, tá? Ah, eu tô quebrando aqui por enquanto. Calma, deixa eu quebrar aqui. Eu vou pegar só duas madeiras. Qual é a coisa? Aqui, ó. A gente já pega aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Tô pegando aqui só mais uma das madeirinhas aqui, só pra gente subir mesmo. E GG, mano. Tá, se embora, Dudu. Se embora. Cadê você? Tô aqui em cima, tentando quebrar um pouco. Ah, já subiu já. Beleza. É, dá pra gente usar a barra mesmo, mas eu peguei um pouco de madeira aqui. É, melhor com madeira que dá pra fazer uma escadinha, algo do tipo. Sim, sim. Quebra nessa parte daí, eu já quebrei a parte cá. Tá. E aí a gente precisa ter cuidado, hein, Sadi. A gente precisa ter cuidado. Não, total, né? Total cuidado, fi. Calma agora só quebrar aqui. Tá, tô quebrando aqui, Sadi. Cuidado. Relaxa, filhote, relaxa. Deixa eu pegar aqui. Eu tô quebrando aqui as barreiras. Pronto. Tá. Tá, é só quebrar essa madeira aqui, ó. Pelo menos a gente já abriu uma parte da coisa, né, mano? Sadi. O que foi? Sadi. Eita, pega, mano. Tamanho do briscão, deixa eu dar um... Ele nasceu, ele nasceu, ele nasceu. Meu Deus do céu. Calma aí, me ajuda aqui, Dudu. Me ajuda a quebrar essa madeira aqui. Quebra correndo, correndo, quebra correndo, Sadi. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí a gente precisa chamar a atenção deles, Sadi. Tá. E na hora, fechar correndo aqui, velho. Então, eu espero que ele consiga passar, mas acho que ele passa sim. Ele não é tão... Tipo, ele é fininho, tá ligado? Mano, olha como esse bicho é feio, Dudu. Tá, ó. Vou dar um tiro nele e vou sair correndo. E aí, parça. E aí, parça. Ó, ó. Ó a arma nuclear. Calma. Ele não vem atrás, não? Quero ver... Quero ver e não vim. Quero ver e não vim, mano. Quero ver e não vim, mano. Ele tá vindo, ele tá vindo, Dudu. Ele tá vindo. Tá vindo, Sadi. Calma, cuidado. Ó, ele tá vindo. Calma, vamos atrair ele, vamos atrair ele. Cuidado. Calma, deixa ele me seguir, deixa ele me seguir. Acho que é essa árvore que tá atrapalhando ele, hein. Então, esse negócio deve estar travado ele. Aí, ele tá vindo, ele tá vindo. Calma, ó. Vai, Sadi. Tem que ir vindo devagar pra gente colocar ele lá na jaula. Vem, vem. Vem, Siren Head. Vem. Ele tá indo, ele tá indo. Vem, Siren Head. Tem as balas nele. E agora ele tá te seguindo. Vem, 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 Dudu. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre pra cá, corre pra cá. Porque ele tem que seguir nós dois. Vem, 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 vem mais. Vem, vem. Calma, eu tô indo devagar porque ele anda bem devagarzinho, né? Sim, ele anda bem devagarzinho, mano. Mas ele é muito feio, mano. Olha essa textura dele tudo. Ai, que que eu vivo. Eu tô cheirando, Sadi. Não, ele tá vindo, ele tá vindo. Bora. Já fica com os negócios preparados. Já que ele tá te seguindo, eu já vou deixar a porta aberta aqui pra nós, ó. Que daí nós vai fechar ele aqui dentro. Tá. Ele tá vindo aqui e tá. Vem, vem. Tranquilo, chegou. Volta pouco, volta pouco, mano. Vamos conseguir prender o Siren Head. Vem, Siren Head. Calma, acho que eu preciso chegar mais perto. Vem, vem, ele tá vindo. Passou, Dudu. Ele tá vindo. Passou. Passou. Ai, passou. Calma, calma. Vem, vem, vem. Passou. Vai, 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 Sadi. Ele passou. É agora. Calma. Agora é hora. Calma. Não, 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 não. Sai, Siren Head. Não. Não, calma. Sai. Boa, 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 boa. Vai, vai, vai. Levei ele pra trás, levei ele pra trás. Calma, vai batendo. Também. Ele consegue sair. Não consegue, não consegue? Não, não, não. Vai lá, vai lá pro outro lado, Dudu. Vai lá pro outro lado. Tem que fechar a porta, né? Não, não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, não. Vai lá pro outro lado porque ele tá te seguindo. Ou chega, tipo, chega perto dele aqui, ó. Chega perto dele aqui por dentro. Aqui, 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 eu cheguei aqui, ó. Não, mas aí ele não vai te seguir, Dudu. Você vai ter que entrar ali dentro, chamar a atenção dele, levar ele pro outro lado pra mim tampar total aqui, tá ligado? Tá, tá, tá. Atirei nele. Atirei nele. Vai, agora sim. Ele tá te seguindo, ele tá te seguindo. Ele tá te seguindo. Calma. Parece que ele tá perdido. Mano, ele conseguiu me matar, velho. Ele me deu um tapa. Deixa eu dar TP. Eduardo, calma. Pega os teus itens aí. Calma, vou ter que pegar aqui na surdina, mano. Não posso deixar ele me matar, velho. Tá tranquilo. Nossa, mano, agora vai ser uma... Suicida. É, missão suicida, missão suicida. Pega os itens. Não. Ah, que merda, mano. Deixa eu dar TP pra você de novo. Deixa eu dar TP. Calma. Dá TP, mano. Bicho, é complicado mesmo, hein. Dudu, você vai ter que... Você vai ter que chamar a atenção dele, mano, pra mim. Eu tô indo até um... Eu tô tampando aqui. Ah, eu acho que assim já tá bom. Assim de tampar já tá bom, tá ligado? Agora eu preciso que você chame a atenção dele lá pro outro lado da jaula pra mim pegar os meus itens. Tá, tranquilo. Então tá... Só tenta não morrer, mano. Por favor, tenta não morrer. Isso vai levando ele. Boa. Vem, vem, vem. Bicho. Vai, boa. Corre, Sadi. Mano, olha como ele é tenebroso, velho. Ele vai fechar, Sadi. Ele vai fechar, Sadi. Calma, 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 calma. Peguei, 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 peguei. Passa, 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 passa. Vem, 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 Dudu, vem. Calma, calma, tô atraindo ele. Vem, 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 fechei. Boa. Consegui me tampar. Eu fechei uma boa parte ali, ó. Consegui me tampar ele, mano. Consegui me tampar ele. Daí ele não passa, Dudu. Daí ele não passa, filhote. Ele não consegue pular tão alto assim. Não consegue mesmo, não, Sadi. Mano, mas olha o tamanho desse bicho, Dudu. Mano, ele é tipo... Conseguimos capturar, Sadi. Tipo, essa jaula, mano, pega mais ou menos na metade dele, tá ligado? Mano, a jaula dá metade dele, literalmente. Não dá mais. Sim, mano, literalmente dá na metade dele, véi. Dá na metade. Tipo, ó, deixa eu... Colocar aqui minha roupa completa. Nossa, minha outra arma sumiu. Você pegou, Dudu? Vê se você pegou. Calma. Eu acho que é essa aqui, não é? Minha outra arma nuclear, vê. Ah, não, não, não é essa. Me dá isso aí. Aí, pronto. Aí, boa, GG. Vou tocar a nuclear aqui também. Agora uma coisa que a gente vai ter que fazer, Dudu. O quê? Vamos ter que eliminar essa ameaça. Será que ele morre fácil? Não, acho que fácil ele não vai morrer, mano. Mas a gente vai ter que arriscar, Fih. Só calma, calma. Não atira muito nele ainda, não. Não atira muito nele ainda, não. Porque eu quero ver o que acontece quando ele fica de noite. Se ele muda, se ele faz alguma coisa, tá ligado? Hum, vai dar, já tá ficando, né? Calma, deixa eu baixar um pouco do volume aqui. Altasso, véi. Nossa, olha isso aqui, essa arma, cara. Olha isso aqui, cara. É muito top, véi. É muito top essa arma. Eu quero ver se ele, tipo, se ele muda alguma coisa ou se ele fica mais louco quando fica de noite, tá ligado? Eu quero ver se ele fica mais, assim, lá, doidão. Pensou? Como tá anoitecendo, tá ligado? Vamos ver se ele fica doidaço mesmo, se ele fica louco, como é que funciona o negócio. Não, 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 acho que nem precisa. Aí, boa. Foi, agora tá totalmente de novo. Mano, olha isso. Mas a gente se encontra um bicho desse de noite no meio da madrugada, fi. Nossa, eu me cagava inteiro, véi. Eu me cagava inteiro, véi. Eu me cagava inteiro, véi. Não, cê é louco, mano. Eu me cagava inteiro, véi. Mas, ó. Bora eliminar, Dudu. Vai, é a hora. Vamos eliminar a ameaça Siren Head, mano. Olha isso, véi. Mano, olha o tanto... Mano, é arma nuclear, Dudu. Dudu, é arma nuclear e ele não morre, véi. Morreu. Morreu. Foi. Ele dropa alguma coisa? XP só. Deixa eu ver. Não, ele não dropa nada, é. Mais XP mesmo. Mais XP. Conseguimos o nosso objetivo. Caraca, mano. Mas cê viu, né? A gente precisou de duas armas nucleares pra matar ele, filhote. Então, ele é muito forte, esse bicho. Cê é louco, mas... Cê é louco. É muito, é muito, muito forte. Mano, muito forte. Deu um trabalho, hein? A gente teve que puxar ele aqui dentro. Não, não. Ele teve que chamar atenção. Ele teve que chamar... Cê viu que ele matava em um hit, né? De tão forte que ele matava em um hit, mano. Se ele me desse um hit, eu já era, véi. A gente teve que atrair ele daqui, mano. Ele nasceu aqui, né? Ele nasceu aqui, mais ou menos, né? Ele nasceu aí, do lado da árvore, praticamente. O zumbizão aqui já estoura aí. Mano, ele nasceu, tipo, praticamente aqui do lado da árvore. A gente teve que trazer ele até aqui pra passar da passagem, mano. E olha que a gente não conseguiu, tipo, fechar completo a coisa, né? E isso aqui não era nem metade dele. É, então, fi, mano. Siren Head era bravo, véi. Siren Head era bravo. Mas agora, essa ameaça não está mais aqui. Não vai mais assombrar a gente. GG, mano. Então, rapaziada, espero muito que vocês tenham curtido essa nossa aventura. Essa nossa aventura de prender o Siren Head, tá ligado? A gente conseguiu capturar o Siren Head aqui no Minecraft. Espero que vocês tenham curtido. Sim, se vocês querem mais, a gente tentando capturar outros tipos. Tem o Lighting Head também, que dá pra gente tentar. Mano, tem muita, muita coisa que a gente dá pra gente tentar capturar aqui no Minecraft, mano. Se vocês querem mais, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito, muito importante. Certo? Mas é isso. É nóis. Valeu, falou, fui. Até o próximo vídeo. Eee, tchau! Eee, tchau!